Se existe um ministério dentro da igreja, se existe uma área da igreja que está corrompida, é o ministério de louvor e adoração. Se é que eu posso chamá-lo de ministério, porque nos cinco ministérios de Efésios não entra isso. O pastor, então, quem cantava, tocava na igreja primitiva? O pastor, o mestre, o evangelista, o profeta e o apóstolo. Não tinha sexta classe, ministro de louvor. É verdade. O louvor. O que está acontecendo com o louvor? Tem sabor de mel. Se alguém puder me definir que gênero, estilo musical, o que é aquilo? Sabe o que mais me dói? Vocês viram, agora vocês vão chorar. Sabe o que mais me dói? É Yavé, é Jeová ter que tolerar uma abominação dessa em nome dele. Aquele que é três vezes santo. Aquele que os serafins tampam e cobrem o rosto de vergonha por não poder suportar a santidade. Tem que tolerar uma maldição dessa. Presta atenção, meu irmão. Há uma ignorância absurda. O louvor contemporâneo não é bíblico. Ele sai totalmente das prescrições das escrituras. Louvor vem do hebraico que significa elogio. Elogiar quem? Elogiar o homem? Elogiar a obra do homem? Elogiar a necessidade do homem? Elogiar quem? Meu irmão, o livro de Salmos, 150 capítulos, é o inário de Israel. O Salmo 1 é um hino, é um cântico. O Salmo 2, o Salmo 119, com seus quase 180 versículos, é um hino. Presta atenção. Então, se tem 150 hinos aqui embutidos no livro dos Salmos, qual é o teor dos Salmos? No que consiste o livro de Salmos? 60, quase 70% do livro de Salmos contém os atributos de Deus. O que são atributos? As qualidades que Deus arroga para si. Então, no que consistia o louvor de Israel? Cantar as qualidades de Deus. Que qualidades são essas? Quem Deus é e o que Deus faz. Nisso consiste o louvor. Quem Deus é? Tu é santo, magnífico, poderoso, justo. E o que o Senhor faz? Grandes são as obras das suas mãos. Vamos pegar Apocalipse 15, que o VCP gravou. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, juízos. O rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará seu nome. Aí depois vai dizer, todas as nações virão e adorarão diante de ti. Por que as nações virão e adorarão? Porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Quando as pessoas sabem quem Deus é e o que Deus faz, elas vêm e adoram. Quando eu conheço quem Deus é, eu temo. Quando eu conheço quem Deus é, eu glorifico. Quando eu sei o que Deus faz, eu adoro. Pastor, mas você cantou uma canção. Não, é um versículo arranjado. Apocalipse 15, se não me engano, o verso 3 em diante. Qual o conteúdo do louvor? Salmo 119, verso 54. Sejam os seus decretos o tema dos meus cânticos. O que devemos cantar? Cante a palavra de Deus. Cante a palavra de Deus. Estamos equivocados. Louvores que falam da necessidade do homem, das paixões sentimentais do homem, dos desprazeres emocionais do homem. Louvores que levam os homens à frenese, à êxtase. 1 Coríntios, capítulo 15 diz, Louvarei o Senhor com os meus lábios, mas louvarei com entendimento. Louvor tem que ter raciocínio. Eu tenho que saber o que eu canto. Eu canto a palavra. Por que eu canto a palavra? Colossenses 3,16. O que diz Colossenses? Que a palavra de Deus habite ricamente em vós. E depois conversando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. A igreja de Colossenses estava sendo atacada pelas falsas doutrinas, gnosticismo que era comum. A maneira de defender as heresias era, sabe o que? Colocar nas letras dos hinos, doutrina. Cante doutrina. Eu aprendi uma canção lá no Peru. Justificado, pois pela fé, nós temos paz para com Deus. Romano 5,1. Doutrina. Eu estou ensinando justificação pela fé para a igreja, que é a espinha dorsal da teologia reformada, cantando. Agora, o que isso vai ensinar para você? Olha para mim. Liga, 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 liga nessa, ó. Você está entendendo? Ou tem aqueles lá assim, ó. Está aqui. Uou, 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 uou. Dez minutos de uou. O que você está ensinando? Você está ensinando uma sílaba para a igreja? Não, pastor, aqui é um são veitanta que o Espírito Santo emburrificou. Liga, 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 liga. Eu vou te dizer uma coisa. O Espírito Santo, como o pastor disse aqui hoje de manhã, tem tanta unção do Espírito que ele não me permite pregar. Como que ele não pode, se ele é o autor das escrituras? Se você soubesse o poder que a música tem. E vou te dizer mais. Sabe, segundo Martinho Lutero, uma das maiores formas da propagação da reforma protestante, Lutero diz, não foram as noventa e cinco teses na porta da Catedral de Itenberg. Foram os seus trinta e sete hinos que ajudaram a difundir a reforma protestante em toda a Europa e o mundo. Qual foi a causa do avanço e explosão do metodismo Wesleyano? Os hinos de Carlos Wesley. Meu irmão, a música tem um poder tão grande, se você lembrar, na década de 60, a ditadura militar. Geraldo Van Der compõe uma música, para não dizer que não falei de flores. Caminhando e cantando, seguindo a canção, Somos todos iguais, braços dados ou não, caminhando e cantando. Essa música, sozinha, foi responsável por tirar milhões de jovens das suas casas e influenciá-los contra a ditadura militar e ela foi um dos marcos para a ditadura cair. Uma única música. Você está vendo a força que a música tem? A força, a música propaga ideias. Por exemplo, o destoque de 70, sexo, drogas e rock and roll. Influenciou uma geração inteira com aquele evento musical e até hoje colhemos frutos. Da onde você acha que veio o advento do contraceptivo, anticoncepcional? Do preservativo, camisinha? E da liberalidade do sexo entre os solteiros que se tornou algo normal. O destoque. Sexo, drogas e rock and roll. A música propaga ideia. A música ensina, ela muda e forma opiniões. Agora, sabe o que está acontecendo? O louvor evangélico brasileiro não só está fazendo o que foi prescrito. Ensinar doutrina, cantar a palavra, memorizar as escrituras. Propagar a doutrina da justificação, da expiação, da propiciação. Propagar, meu irmão, os atributos de Deus. Louvores que deveriam ser cristocêntricos. Imagina aquele louvor diante do trono do alto Deus. Tenho completo e bom favor, meu sumo sacerdote amor. Sempre intercede ao meu favor. Quando o satã me vem tentar, dos meus pecados me lembrar. Eu olho ao alto e lá está aquele que pôs um fim em meu pecado. O que é isso? Ela devia fazer isso. Ela não só faz como faz o contrário. Olha como que satanás é inteligente e sutil. Quem doutrina e quem dita teologia brasileira é o louvor. O louvor propaga ideia, doutrina. O louvor forma pensamentos e personalidades. Ok? Então quando você vê alguém explodir nas rádios com tem sabor de mel, com entra na minha casa, com esses corinhos pentecostais, ou com essas músicas contemporâneas, eles não só estão deixando de fazer o que está pré escrito. Mas eles estão disseminando heresia. Disseminando engano. Disseminando blasfêmias. Mostrando um Deus carnal. Um Deus que não infunde terror. Um Deus humano, imediatista. Estão tirando a obra de Cristo. Ensinando meu irmão. Heresias e blasfêmias. É isso que esses cantores contemporâneos estão fazendo. Deixando de fazer o que é prescrito por louvor. Ensinando exatamente o oposto. E a música evangélica brasileira tem uma força que você não tem ideia. Ela é dita da maneira do crente orar. Do crente crer. Ela mostra o perfil de quem é Deus e quem é Cristo. Ela tem mostrado uma caricatura. Falsa e pobre de Deus. Ela tem pegado a expiação de Cristo e o Santo Evangelho. E ela tem imaculado. Então há uma ignorância profunda. No louvor. Voltemos as Escrituras. Cantemos as Escrituras. Ensinemos doutrina através da música. Ensinemos os atributos de Deus na música. Mostremos o Evangelho através do louvor. E Cristo centrado em todas as letras dos nossos louvores. em todos os atributos de Deus. A сделать da música. A vida está em todos os atributos de Deus. E a Minnie, a criança que está holdingfoot. Está em todos os atributos de Deus,